Você sabia que já existem indícios de simbiontes no cine? O deus dos simbiontes meio que já apareceu. Será que a Sony e a Marvel já estão estendendo essa parceria para compartilharem com outros personagens do universo do Homem-Aranha? Vim comigo que eu vou te contar as chances reais do Venom e do Carnificina entraram no cinema logo logo. Filmes, séries, entrevistas, convenções, vazamentos, tudo em inglês. E você vai depender de legenda improvisada até quando, galera? Tem muita coisa rolando agora pelo mundo do entretenimento, e você está de fora, vendo tudo depois ou até se virando com legenda zoada, fala sério. Para acabar logo com esse perrengue está na hora de você aprender inglês com a Englishfish, uma escola que vai te ajudar a virar essa página de vez na tua vida. A Englishfish tem um curso de inglês super dinâmico e muito acessível de verdade, galera. Chega de sofrer para aprender com aula chata, pô. Tem planos a partir de R$19,90 por mês, menos de R$1,00 por dia, e em alguns planos você ainda vai ter chatos de conversação ao vivo com o teu professor para turbinar o teu aprendizado, como ele tem que ser, tem que ser turbinado. Esse é o curso mais em conta que você vai encontrar no mercado. E como eu quero você que está aí agora aprendendo inglês logo, presta atenção, tá? Eu consegui para você o primeiro mês grátis. É só você se inscrever e mandar brasa sem pagar nada por 30 dias. Aproveita o presente. Clica agora no link que está na descrição. NS Tranks, Peter aqui. Galera, por um bom tempo a grande pedra no sapato da Marvel Studios Disney foi não terem os direitos cinematográficos de todos os personagens da editora. Eles queriam ter todos os personagens, mas não tinha, estava espalhado, né? A Fox tinha um quarteto fantástico e os mutantes. A Universal tem até hoje inclusive os direitos de distribuição do Hulk. A Sony tem os direitos completos de toda a mitologia que envolta o Homem-Aranha e o Homem-Aranha, lógico. E na época que a venda desses direitos ocorreu, esses eram os maiores personagens da Marvel, a Trindade Sagrada. Os maiores, Wolverine, Homem-Aranha e Hulk. A Marvel Studios soube fazer um trabalho bem feito com os heróis classe B deles, né? O que sobrou para a Marvel. São os Vingadores que você conhece hoje do cinema. Mas isso também precisava ser refletido nos quadrinhos. Os Vingadores passaram a ganhar mais destaque lá. Os Guardiões da Galáxia também passaram a ganhar mais destaque lá quando foi anunciado o filme deles. Os inumanos estavam tudo nos quadrinhos na época que a Marvel estava planejando fazer um filme deles para compensar não terem os direitos dos mutantes. E ao mesmo tempo, nos quadrinhos, o Hulk sofria boicote. Os X-Men eram boicotados por um tempo, até o Quarteto Fantástico também sumiu. E vocês vão falar, Peter, isso é complô, isso é, como é que é? Isso é, 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 conspiração. Não, não é. Teve várias pessoas, vários roteiristas, vários desenhos que falaram, afirmaram que isso aconteceu mesmo. O Rob Lifer deu um deles, botou a boca no trombone, falou que isso estava acontecendo boicote mesmo. Da editora falou, não, não vou caprichar na história dele para o cinema sofrer. E isso refletiu no cinema, lógico, né? A Marvel nunca vai fazer um filme solo do Hulk, tanto que ele continua sendo boicotado no cinema. Daqui a pouco nem Hulk existe mais, vai ser só o Banner, né? Um cientista de bracinho ruimzinho lá. E é isso que o Hulk vai virar, né? Um monstrão gigante, um cara ficou pequenininho lá e tal, com o bracinho, enfim. Só que a Disney, cheia da grana, nem precisou comprar os direitos dos X-Men e do Quarteto Fantástico. Comprou logo a Fox inteira por 52,4 bilhões de doletas. Só esses personagens voltaram a serem valorizados nas HQs. Coisa louca, né? Que coisa louca, como é que funciona essa guerra de marketing, né galera? Esse é o livre mercado. Já com a Sony, o buraco é mais embaixo. A Sony tem as próprias produções bem sucedidas. Ganha rios de dinheiro com animação do Aranha, com filme, com jogos, com bonecos, brinquedos, enfim. A Sony tá ganhando dinheiro pra caramba com o Homem-Aranha. Então o acordo foi diferente, como é que eles vão fazer. Não adianta nem tentar tirar o Homem-Aranha dos quadrinhos. Pô, pessoal, pessoal, a Disney, ó, ó, faz o seguinte, boicota o Homem-Aranha nos quadrinhos. Pô, aí não vende mais o quadrinho. Então a Disney tá realmente com o galhinho dos ovos de ouro, né? Só que esse é um acordo que tá sendo benéfico pra Sony, né? Afinal, o Sami é a maior franquia da história do cinema. Isso não tem discussão. Nunca houve nada maior que o Sami. E fala sério, quem que não ia querer fazer parte da maior franquia da história do cinema, não é? Então sim, eu realmente acho que a Sony quer fazer muito mais do que só botar o Aranha do Tom Holland lá. No Way Home é uma prova disso. Tá voltando todo mundo dos filmes antigos, os outros Homens-Aranhas, os vilões, cada vez mais coisas estérias que pertenciam a outras franquias estão entrando no Sami. E No Way Home é porta pra entrar o Soniverso de vez. O Venom do Tom Hardy pode ir pro Sami sem muito problema. Assim como o carnificino do Woody Harrelson, lógico. O Venom tá voltando a ter peso e a Disney sabe que vai ser uma boa edição pro CM. E a Sony não é boba nem nada. Já colocou o Venom no novo jogo do Homem-Aranha lá. Faltando um mês pra estreia do novo filme do Venom e faltando inclusive pouco pra estreia do filme, né? Do No Way Home. O que eles estão fazendo? Eles estão hypando, galera. Eles estão hypando o Venom na mídia e sabem que os fãs vão ficar doidos de verem ele aparecendo em No Way Home. Mesmo que seja uma cena pós-crack. Vocês tem que pensar o seguinte. O Venom, ele foi um vilão por anos, por décadas. Um dos maiores vilões do Homem-Aranha. Hoje ele é um personagem super amado. Tanto nos quadrinhos quanto no filme. Vocês estão percebendo o que a Disney tá fazendo com o Venom nos quadrinhos? Transformou o Venom num anti-herói que a nossa Bérez todo mundo ama. É isso. Por isso que a gente tá amando também no cinema. Não, não só por isso. A gente gostou do filme totalmente, né? O filme da Sony ficou espetacular. O cinema, a crítica falou mal e tal. Depois a gente foi lá e adorou o filme. E isso tá acontecendo. Por que eles estão hypando o Venom? Pra o Venom já preparar terreno. Sem falar que o Venom sempre vendeu bem em material personalizado. Sabe? Controle do Venom, camisa do Venom, boneco do Venom. Ele sempre foi um personagem que assustadoramente a galera gostava e comprava mesmo sem conhecer. O valor de mercado dele é altíssimo. Vai, Venom. Então como não acorda a Sony com a Disney, a Sony fica com os lucros do filme. Enquanto a Disney fica com metade dos lucros de produtos. Bonequinha, né? Tudo mais. Com certeza a Disney tá querendo ter o Venom num filme. Porque sabe que os produtos do Venom vão vender bem. Pô, já pensou que irado o Venom no semi? Venom e Tom Holland. Homem-Aranha, Tom Holland, Peter Parker, Tom Holland. Contra o Carnificiano, contra o Carnet, por exemplo. Vamos supor que ele sobreviva, você não sabe se ele vai morrer. Tô só imaginando aqui, boiando aquele... Sei lá. Conversando com vocês sobre essas teses loucas aqui. Isso poderia acontecer. Seria irado. Ou sei lá, ver o Venom junto com outros personagens, ele agindo como um anti-herói. Pô, bom pra caramba ele junto com um justiceiro. Eu vou viajar mais ainda. Já pensou que colocou isso? Com os personagens mais urbanos, o Venom. Pô, bom demais. Mas será que tem alguma evidência já no semi pra isso? Sim, tem. No episódio 2 da série animada What If, do Disney Plus, o colecionador coloca o capacete da Hela e diz que aquilo era a Necroespada. Daí ele consegue usar aqueles mesmos poderes que ela usou lá em Thor Ragnarok. Confirmando que o tempo todo no semi, a Hela não tinha aqueles poderes. Na verdade ela tava usando uma arma. A Necroespada. Eu falo pra vocês que o Arif vai resolver pra gente outras perguntas do semi que a gente já passou e não conseguiu responder. E essa Necroespada aqui provavelmente vai ser encontrada pelo Gorr vendo o corpo morto da Hela no próximo filme do Thor. Nos quadrinhos o Gorr quando assume o controle da Necroespada, ele se torna o Carniceiro dos Deuses, um dos vilões mais tenebrosos e assustadores que o Thor já enfrentou. Muito poderoso. O Serial Killer de Deuses. Nos quadrinhos a Hela não chega a usar a Necroespada, mas outras pessoas já usaram. O ponto importante é que o criador dessa espada é na verdade o Knu, o deus dos simbiontes. Então já tem conexão do UCM com o Knu, acabou, ponto. Tem uma coisa que liga o UCM com o Knu, que é a Necroespada. Ele criou essa espada pra quê? Pra enfrentar os Celestiais. Ou seja, a gente também tem uma arma pra enfrentar o Celestiais, criada pelo Knu. Então você começa a fazer as associações. Os Celestiais estão chegando no UCM, Gorr, Necroespada. Tudo vai se encaixando, galera. Óbvio, você pode pensar que no UCM eles adaptam, sei lá, a Necroespada como outra coisa. Pode ter sido outro deus que criou. Pode ter sido, sei lá, uma coisa nova, normal. No UCM eles adaptam, misturam muitos conceitos, mudam muita coisa. Ainda mais considerando que a Necroespada surgiu primeiro nas HQs do Thor. Então não entra em conflito de direitos autorais. Sei lá, provavelmente algo parecido com o que aconteceu lá com a Wanda e o Mercurio. Apesar de serem mutantes, eles sempre foram vingadores nas HQs. Então era uma brecha no contrato. Tanto a Marvel podia usar a Wanda e o Pietro, né? Como a Fox também podia usar os dois gêmeos. Mas isso não muda o fato de que o UCM apresentou a arma do Knu. O deus que deu origem a todos os simbiontes dos quadrinhos. E essa arma vai ser super importante no filme do Thor. Vão precisar falar da origem dela, vão. Talvez até mostrem o Knu. Talvez o contrato pra usar o Knu e outros simbiontes já tenha sido feito. Até porque a parceria da Disney com a Sony tá indo super bem, né? Vocês querem outra evidência disso? Ao contrário do que aconteceu com os X-Men e com o Quarteto Fantástico, a Marvel não tá sabotando o Carnificino nas HQs, olha isso. É sério, galera. Na época, o Quarteto Fantástico das HQs, os mutantes também, perderam a maioria dos títulos. Tavam sendo mortos inclusive, obrigados a viver na Lua. Toda a trama deles foi substituída pelos inumanos. Foi um boicote colossal. Com o Carnificina tá sendo o contrário. Ele tá ganhando revista solo direto, mega saga direto. Acabou de sair Absoluto Carnage. Ele tá sendo um dos principais personagens da Marvel nos quadrinhos. E Marvel nos quadrinhos é a Disney. Por que a Disney tá, porra, levando pra caramba? Ele levando, sabe, o Carnage, o Knu? Por quê? Se não fez isso antes? Se não tem os direitos? Assim também como o Venom tá ganhando HQ solo. Foi transformado em herói, como eu falei. Tá ganhando muito destaque. Tá lotado de sagas envolvendo simbiontes. Agora tem muita saga envolvendo simbiontes. Isso é marketing, galera. Tão hypeando muito os simbiontes nos quadrinhos. E o motivo por trás disso, provavelmente, é porque eles já estão acertados de ir pro Sam. Faz tempo, tá? E digo mais, hein? Uma coisa bacana pra falar. O Knu, ele surgiu depois do acordo da Sony com a Marvel. O Knu surgiu em 2018. Então... A quem pertence o Knu? A Sony ou a Disney? A Disney, né? Teoricamente, a Disney. Aliás, essa é uma coisa que nem eu sei explicar. O que vocês acham? Surgiu depois? Peter, mas faz parte do universo do Venom lá? Dos simbiontes e tal? Do Homem-Aranha, né? Faz. Mas foi criado depois pela Disney. É como se a Disney... Quer dizer, a Disney então tá proibida de criar qualquer personagem pro Homem-Aranha e que qualquer personagem do Homem-Aranha vai fazer parte da Sony. É uma coisa se pensar, né? Eu não sei como foi feito o contrato, pra ser honesto. Eu não sei se o contrato foi feito de forma que todo o universo do Homem-Aranha, até aquele ponto do contrato, pertencia a Sony. Mas depois não, né? Foi feito depois não. Então, pode ser que o Knu seja da Disney também. Isso é mais uma prova pra gente que pode estar chegando no semi também, né? Mas deixa aqui embaixo. Você é muito hypado pra ver a saga do Knu? Porra, já pensou a saga do Knu no semi. Todos os heróis contra esse deus simbionte. Galera, o Venom tendo o apogeu dele. Maneiro demais, né? Comenta aqui embaixo. E não esquece. O link tá aqui embaixo pra você estudar por 30 dias grátis na English Fish. Não deixe essa chance passar. Tô de olho, hein? E se inscreve no canal. Poxa, na boa. A gente gosta de conversar sobre o quê? Merdice. É bom demais ter você desse lado pra conversar comigo sobre isso. A gente conversa o que a gente conversaria numa mesa, sacou? Num churrasco. Isso é bacana pra caramba. Mas você tem que estar inscrito aqui no canal com o sininho. Obrigado de coração. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!